Com um pedaço de madeira e fita isolante, o desempregado Alessandro de Paula, de 28 anos, simulou estar armado para assaltar uma padaria no bairro São Geraldo, em Cariacica. Depois do roubo, ele fugiu a pé, mas foi localizado no bairro Maracanã, reconhecido e preso. Na delegacia, ele confessou o roubo. Segundo a proprietária da padaria, foi a segunda vez em quatro meses que Alessandro roubou o estabelecimento. Sorridente, rapaz, sorriu, sorriu, queridão, tu tá no recorso, tu tá no balanço, só subindo, só subindo. Olha só, o que a gente tá me alessando aqui é verdade, é padaria, é banefácio, é lotérica, eu tô cansado de falar aqui. Precisa, mais do que nunca, que nessas regiões, onde tem uma concentração grande, pequeno comércio com padaria, correio, lotérica, banefácio, vídeo locadora com banefácio dentro, né, para o estabelecimento, seria importante a polícia e, é claro, a comunidade também. Não tem líder comunitário no seu bairro? Hein, você não gosta de um líder comunitário? O cara não tá assim com o vereador, não tá assim com o prefeito? Então chama o cara na xinxa, o líder comunitário, e fala assim, ó meu filho, ó, tô pensando em ser assaltado nessa bagaça aqui, pô. Vamos chamar aqui o secretário de segurança, vamos chamar o comando da polícia, que é do comando do batalhão, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer aqui na nossa região. É, de bicicleta, ou a cavalo, ou de moto, ou bicicleta agora, que tem aí, que tem motor agora, fazer alguma coisa, que não adianta, né. Tá sempre acontecendo isso, agora é que eu coloquei com um pedaço de madeira, agora botou a tornazuleira, tá bonito, e deu um sorriso. Quando o cara falou assim, ei, dá um sorriso pra mim, que você tá no balanço, e dá um sorriso pra mim, que você tá no balanço geral. Foi com um pedaço de madeira, que achou que poderia enganar aí, que tava coberto. Tava com um pedacinho de madeira de nada, tá com isso aí. Aí todo mundo tava pensando que o cara tava preparado, olha lá. Que sorriso no livro, vem, vai ficar um pouquinho no...